O ex-namorado de Suzane Martins, aquela mulher que a gente mostrou aqui no programa na semana passada, acusada de matar Linda C. Batista, no dia do aniversário da vítima, com o chocolate envenenado. Deixou agora há pouco a cadeia de Benfica na Zona Norte. Mário Sérgio e a família dele tentam provar que o comerciante foi vítima de uma armação. O que eu falei aqui na semana passada? Quando a gente colocou a foto dessa mulher e a polícia disse, ela está presa porque mandou chocolate envenenado para uma outra mulher que teve relação com o mesmo homem que ela já havia estado, eu falei, se ela é capaz disso, será que ela não armou um esquema de lei Maria da Penha, de forma falsa, para levar o ex para a cadeia? Eu coloquei isso no ar aqui, essa dúvida, esse ponto de interrogação. Agora a família dele e o próprio dizem que vão provar que esse homem foi vítima de uma armação. Para quem não entendeu, de repente está chegando agora e não entendeu, a história é a seguinte, esse homem teve um relacionamento com ela, depois se envolveu com o Lindaci. Ela indignada, achando que tinha sido trocada, manda chocolate envenenado e mata a Lindaci. Só que antes de fazer isso, ela atribuiu ao homem que a gente estava vendo ali, agressão, violência. Lei Maria da Penha, ele foi preso e agora está dizendo, ela armou para mim e depois matou a Lindaci. Me dá a reportagem da Anabel Reis. Mário Sérgio temia que a ex-namorada, Suzane Martins, a mulher presa por enviar bombons envenenados, fizesse algum mal contra ele. Por isso, o comerciante gravou um vídeo para tentar provar que as redes sociais dele foram invadidas. Nesse exato momento, estou mexendo no meu Facebook, tentando cadastrar e abrir ele, lá perto de Duque de Caxias, que deu a foto que eu mandei. Meu irmão tinha muito medo da Suzane. Ele gravou esse vídeo no recreio porque ele foi mexer no telefone celular dele e ele viu que tinha alguém mexendo no celular dele. E ele sabia quem era que estava mexendo, que era ela. Ela entrou na rede social dele, do Mário Sérgio, ela mandou de dentro da rede social do Mário Sérgio para a rede social dela, ameaçando ela, falando que ia matar, que eu tenho a chave do portão, entro a qualquer hora, faço isso, faço aquilo, faço as ameaças. E ela printou isso e levou ao Ministério Público. E o Ministério Público, logicamente, o juiz mandou prender ele imediatamente. Mário Sérgio acabou preso pela Lei Maria da Penha. Desde então, a família dele tenta provar que não passou de uma armação de Suzane, que, na verdade, queria forçar um casamento com ele. Desde novembro, que ela vinha ameaçando ele, depois que ela viu essa suposta conversa de traição, que eu acho que não acredito nisso, porque se tornaram grandes amigos. Quando você fala traição, do Mário com a Linda C. Com a Linda, porque ela achou que era uma traição. Na verdade, eles tinham contatos, eles conversavam. Nesta mensagem, Suzane deixa claro que poderia retirar as denúncias, caso Mário Sérgio casasse com ela. Mário Sérgio conheceu Suzane pelas redes sociais. O relacionamento durou cerca de dois anos. Tempo suficiente para a vida do comerciante mudar para sempre. Foi preso e a ex-namorada, assassinada. Não sabia que isso ia acontecer na minha família. É inacreditável. Infelizmente, uma vida foi ceifada, da Linda C. Nós chamamos ela até de Linda. Meu irmão preso e tudo arquitetado por uma dissimulada. Realmente é inacreditável. A cuidadora de idosos, Linda C. Batista, ganhou o buquê de flores e chocolates no dia do aniversário de 54 anos. Ela comeu o doce caseiro envenenado, enquanto se arrumava em um salão de beleza para comemoração. Na delegacia, Suzane não negou o crime. Ela deve responder por homicídio duplamente qualificado, por envenenamento e motivo fútil. E ainda pode ser indiciada por posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor, já que fez o próprio filho, que é adolescente, ajudar no crime. Após a prisão de Suzane, o Tribunal de Justiça do Rio revogou a prisão preventiva e mandou soltar o comerciante. Mário Sérgio deixou a cadeia nesta segunda-feira. Foi uma armação, fui pego pela uma, bem dizer, uma psicopata que fez esse encarceramento comigo, sem direito a nada que eu tive. Passei um sufoco na minha vida que eu jamais imaginaria ter passado e passei aqui. Fiquei desesperado em saber a ação contra a Lindacy, porque a Lindacy é a minha amiga já de infância. E depois nós viemos a ter um relacionamento, mas nos separamos. E ela ficou como amiga minha, eu ajudava muito ela, ela também me ajudava. E a vida era assim. Até eu conhecer a Suzane e ela ter feito o que fez. Agora, agora, cada um com seus erros. Ela que pague o dela.